É, rapá, tá cheio de ladrão bancando de mocinho, tá ligado? Eduardo Cunha, quatro contas, na Suíça, que é o maior bandido de todos, presidente da Câmara. Você que fala mal do governo atual, que vive pedindo o golpe, coisa e tal. Será que não percebe as teias do capital? Dentro dessa bolha, se então, nem é o liberal. Agora, evidentemente, a oposição brasileira perdeu completamente a noção. Querem nos realinhar com o imperialismo? Critica o Cuba, os reis do totalitarismo. Seguir os seus conselhos é dar um pulo no abismo. Citar os seus defeitos seria puro eufemismo. Eduardo Cunha, faça-me o favor. Vá com os militares, seja pra onde for. Mas deixa minha terra longe dessa dor. Já chega de guerra e tanto de sabor. O STF te denunciou, mas ao seu cargo você não renunciou. Da operação, os elotes não falou. Até com os cupinchas você rivalizou. Bolsonaro me conta se o seu PC faria. Transações pra outra conta, que patifaria? O tal do Lava Jato só suja político. Ninguém aqui é santo e o momento é crítico. Pois é, o que eles querem é ver o povo raquítico. Estamos fazendo a chantagem de aquilo que é a política dominante no país. Querem nos realinhar com o imperialismo? Critica o Cuba, os reis do totalitarismo. Seguir os seus conselhos é dar um pulo no abismo. Citar os seus defeitos seria puro eufemismo. Pedalado, o povo brasileiro precisa saber o que é. Não é uma coisa correta, mas na verdade é uma coisa que todos os governos fizeram. Mas isso também não é razão pra você querer fazer um golpe de Estado no Brasil. No Brasil. A oposição fascista quer nos assustar. Controla a mídia toda só pra variar. Seguir sabotando a democracia. Muita coisa nos bolsos a mente vazia. O impeachment é golpe. Na verdade o impeachment não é remédio pra governo que a gente não goste. O impeachment é uma coisa que acontece quando há um crime de responsabilidade que você atribui ao presidente da República como responsável por ele. Isso não é o caso, porque todo mundo mesmo, quem não gosta, sabe que a Dilma é uma pessoa honrada. Contra ela não há nenhuma acusação. Querem nos realinhar com o imperialismo? Criticam Cuba, os reis do totalitarismo. Seguir os seus conselhos é dar um pulo no abismo. Se dar os seus defeitos seria puro eufilosmo. Uma pessoa honrada, contra ela não há nenhuma acusação.